Bruta, bruta, a caminhonete tá suja Eu tinha uma caminhonete pra vir pra fazer dos amigos Mas o que aconteceu eu pintalei e põe no umbigo Tive que te ajudar e fui buscar um amigão Depois eu vi um trator nel rolando de azulzão A baseada é o seguinte mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui mano, no canal do Leodahorn E rapaziada, vocês sabem que minha caminhonete, ela atolou, tá ligado? A minha Dodge Ram, a bruta, a sistemática Mano, atolou com esses pneus BF gigantescos Mano, essa Dodge Ram, 2 de 500, coisa mais linda do mundo E está inteira suja rapaziada Vocês viram no vídeo anterior que a gente estava vindo pra fazenda E mano, eu decidi passar nesse limbo aí ó Mano, eu fiquei lá por horas e horas até conseguir um trator pra me resgatar Até que o trator chegou meu parceiro E me tirou, mano, do sufoco, tá ligado? Eu estava atolado, estava mano, de verdade Não tinha como eu sair com a Dodge Ram Só que enfim, depois que eu consegui desatolar minha Dodge Ram Ela se encontra meu irmão, nesse jeito aqui Tipo assim, está muito suja rapaziada Olha isso aqui Mano, a terra secou, tá ligado? Está parecendo... Mano, juro, está parecendo o filme, mano Está esquisito, tá ligado? Mas você gostou de ter acontecido isso? Mano, eu gostei Eu gostei, eu achei que foi tipo assim Não acontece todo dia Foi feito pra isso Foi feito pra isso E foi bom ter atolado Que daí o trator foi lá Salvar a gente Mano, foi feito pra isso Deu pra gravar outro vídeo legal Não, foi engraçado No final de tudo a gente deu risada Só que... Eu não vou lavar ela Eu não quero lavar ela E chama meus amigos Seguinte, mano Hoje eu estou aqui no site da Blaze Pra mostrar pra vocês Como que o Léo da Hornet faz pra jogar, mano Seguinte, pra você que quer jogar também Tem que ser maior de 18 anos E jogar com responsabilidade Do mesmo jeito que dá pra ganhar Dá pra perder Então ó, responsa aí meu parceiro Você quer jogar, mano Quer ganhar bônus de boas-vindas Meu e da Blaze Seguinte, você vai usar o meu código Léo2022 Tá aparecendo aqui na tela pra vocês Pra você ganhar um bônus de até mil reais E também 40 rodadas graças Tá bom, rapaziada? É só você se cadastrar e usar esse código Que tá aparecendo aí na tela E você já vai ganhar, demorou? Lembrando, tem que ser pras contas novas E tem que fazer o seu primeiro depósito Usando o meu código Seguinte, você entrou aqui na Blaze Fechou? Vai clicar aqui em Depostar Vai fazer seu primeiro depósito Pelo Pix Que já cai na hora na sua conta Pra você poder jogar Fez o seu depósito Rapidão Já caiu na sua banca Partiu jogar, meu irmão Hoje eu tô com 3.535 reais Pra mim jogar na Blaze Junto com vocês E vamos ver se eu vou dobrar Essa banca aqui Ou se eu vou perder tudo, meu irmão Bora então jogar O meu jogo favorito O Crash 1 Tá pego Hoje tá pagando, hein, meu parceiro? Tá subindo muito esse gráfico Rapaziada, pra quem nunca jogou o Crash É o seguinte Ó, vou colocar aqui, ó Milzinho Vamos começar de boa, né? Né? Vamos, vamos, né? Vamos ver como que tá aqui Já tá subindo aqui o nosso gráfico E quanto mais ele sobe Mais multiplica a nossa grana Eu vou deixar até 2X, ó Tirei É assim, rapaziada Simples assim Enquanto o gráfico estiver subindo E o seu dinheiro estiver multiplicando Você consegue retirar seu dinheiro Eu tirei e ganhei 2.110 Ah, Léo, nem tem visto Você fez muito rápido Vou fazer de novo pra vocês verem Comecei o jogo Enquanto o gráfico tá subindo O meu dinheiro tá multiplicando Esse aqui é o multiplicador dele Tá vendo, ó? Se eu tirar meu dinheiro agora, ó Multiplicou meu dinheiro por 1.57 Que deu 1.570 Entendeu? Então, quando ele estiver subindo Você tá ganhando Se o jogo crashar Igual aconteceu agora, ó E você não tiver retirado o seu dinheiro Você perde Então, ó Fica atento Bora, bora, bora Agora, mano Eu vou deixar subir bastante Bora, 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 bora Bora, bora, mano Eu vou deixar até até 2X 2X tá bom, né? É o dobro 2X é top Ou mais 2.5 Vai, 2.5 2.5 eu tiro 2.5 já paga bem Aqui, ó Tirei Mano, tirei no 2.6 Deu 2.630 Com 1.000 reais Eu já tinha começado a dar banca, mano Eu tava com 2.000 alguma coisa, né? Agora eu já tô com 6.840 Ah, molecada Rapaziada, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma Uma de 2.000 aqui Meu amigo 2.000 é 2.000, hein, meu patrão Não pode perder, hein, meu patrão Até 2X eu vou Mano, eu sempre coloco um valor na minha cabeça Tá, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês o porquê Ó, tirei Tirei, tirei, tirei Ganhei 4.100, rapaziada Deixei até 2X Mano, eu multipliquei meus 2.000 por 2 Eu, 4.000 reais O porquê eu coloco um valor na minha cabeça? Igual agora Eu vou tirar no 1.5 Porque você vê esse número aqui crescendo E você sempre quer mais Então você, ó 1.5 você tira Você sabe que você tem que tirar no 1.5 Tá ligado? Você sabe? Ó, ele não chegou a 2X Então você tem que ir pela sua intuição Se você ver o gráfico subindo Você não sabe quando ele vai parar Então você tem o risco de perder só a grana, entendeu? Por ganância Entendeu? Ó, agora eu vou até 2X Se eu perder, tudo bem Mas chegando 2X Eu vou parar Entendeu? Entendeu? Esse é o meu jeito que eu gosto de jogar, tá, rapaziada? Esse é o meu jeito que eu gosto de jogar, rapaziada Vem dando bom pra mim Então eu só tô repassando do jeito que eu jogo Mas cada um faz a estratégia que bem desejado Demorou? Mano, eu tô com 12.000 na minha banca Vamos embora, vamos embora Vamos pra mais uma Vamos pra mais uma Essa aqui eu vou tirar rápido Porque na passada subiu muito 1.5 eu tiro 1.5 é sempre o mínimo que eu deixo Ó, 1.54 Deu 3.080 Nossa, tá subindo bem, mano Tá subindo bem Tá gostando de ver, Blaze Tá pagando muito Vambora Tô com 13.000 na minha banca Olha os verdinhos aqui embaixo Tá tudo positivo Bora, 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 bora 2X eu tiro 2X eu... Aí, perdi Agora eu vou pra 4.000 Bora, 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 bora Agora eu tenho que ganhar Tenho que ganhar Tenho 2X agora 2X, 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 2X Bora, bora, bora Subindo, 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 subindo Quanto mais sobe, mais multiplica meu dinheiro 6.700, 6.700, 7.800, 7.800, 8.000, 8.000 Aí sobe mais um pouquinho Ó, 10.000 eu tiro, 10.000 eu tiro, 10.000 eu tirei Tirei com 10.560, meu parceiro Tô com 17.000 na minha banca Vambora, meu parceiro Tá vendo, gente? Você pode perder e ganhar Acabei de perder 2.000 Mas eu ganhei 10 Tá vendo? É disso que eu tô falando Vamos mais uma de 4.000 Se eu fazer mais uma de 4.000 E fazer 2X Eu vou ganhar 8.000 Então tá bom 2X, vem, 2X, vem, 2X Vem, 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 vem Aí gráfico, não para não Vai, sobe, sobe, sobe Tirei Tirei 8.080, rapaziada 8.080, rapaziada Tô com 21.965 na minha banca É isso Chama, mano Top, 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 top demais Pra sacar é bem fácil É só você clicar aqui nesse bonequinho Vim sacar Vai colocar o mesmo Pix que você usou Pra depositar o seu dinheiro Que já vai cair direto na sua conta Muito rápido demais, irmão Fechou, rapaziada Lembrando que o site da Blaze Também tem um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Demorou, rapaziada Usa e abusa da Blaze Porque é o melhor site Pra você poder jogar E o mais confiável E cai o seu dinheiro Praticamente na hora Demorou, rapaziada É isso, então É só clicar no primeiro link Na descrição do vídeo Fazer o seu cadastro E vai ser feliz, meu parceiro Vambora Partiu pro vídeo? Sim É o seguinte, rapaziada Eu ia lavar esse canal Mas, mano Eu tô muito bravo com o Coronado Muito bravo com o Coronado mesmo Porque é o seguinte E o Coronado entrou numa treta Aqui na fazenda Que na hora que eu vim pra fazenda Eu joguei terra nele E ele falou que eu sujei a moto dele inteira E ele não ia lavar a minha Dodge Ram E ele falou que ia lavar todos os veículos Que chegaram na fazenda E ele não lavou a Dodge Ram Aí depois, rapaziada A gente rodou a roleta Pra ver quem ia ser O Capataz E também o Caseiro E o Coronado Foi o Caseiro Rapaziada E aí Que começou as tretas Porque Tem o Rei do Gado Que é o Renato Ele manda em tudo aqui Tem o Boto Tá ligado? O Boto Ele, mano, anda armado Aqui na fazenda Ele protege tudo isso aqui Ele é o Capataz, rapaziada Ele é o cara que protege Tudo isso aqui Tá ligado? E tem o Coronado Lixo Lixo Tem o Coronado Tá ligado? Que ele, mano Ele é lá da Casa do Caseiro E aí fica, tipo Mano, ninguém nem liga pra ele Ele tem que fazer um monte de coisa Que chato pra caralho Aí Falando de você mesmo, Zé Ruelo Aqui que você tá falando Coronado é Lixo Acho que eu não ouvi não, parceiro Não Não vai lá mais Isso de cocaria, não Renato Você falou, né? A gente combinou? O que? Tipo assim Quem manda Renato, deixa eu responder Eu vou conversar um pouco Aqui Tá vendo? Sim, senhor Tá vendo? Quem manda aqui É o Renato Você não me escolheu Pra ficar com você Lá no quarto dos livres Tá, tá Deixa eu falar É muito errado O que você vai fazer Eu não vou ficar fazendo isso Eu não posso usar o meu poder Pra me beneficiar Eu não posso Usar o chapéu dourado Pra me beneficiar Mas você não tá se beneficiando Você tá me ajudando O coronado não falou Ele falou que ia lavar todos os veículos É que você foi meio es... Não, eu não esperava acontecer isso Né? Mas eu posso Você se achou o maior dele inteiro Você se achou até minha, mano Mas o que que eu fiz? Dois rochas Dois rochas? Não, não Pera aí Deixa eu explicar Dois rochas Dois rochas Dois rochas Dois narguilhas Dois rochas Dois, três, seis carvão Pra mim Dois narguilhas Que daí eu vou fazer um bem bolado Com o Thiago Reis ali Eu já sei que eu preciso Arrubo dele também Ah, você vai usar como moeda de troca É A gente voltando à antiguidade Eu tenho leite Você tem a manteiga Não, eu tenho leite Eu tenho a teta E você mama E eu dou leite Ah, então tá bom Então Pode ser Não, não, não Hoje Hoje? É Rapaziada Se não ter Se não ter Hoje 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 Tá vendo Todas essas árvores Aqui Até lá embaixo Ah Tudo Vai pintar Todas Não, eu te dou Hoje É sim, beleza Dois rochas Tá, e o coronavá vai lavar Tá Pronado Por favor Meu Pronado Fala senhor Oi Logo o campeonato dele pra mim Agora Vai Ixi Agora Obrigado Cadê Pode pegar lá Tá, com a chave lá Isso Fica comigo É que eu sei onde eu vou passar Viado, sabe Boy, você me deve dois horas Tá tudo certo Não humilhe não Não humilhe ele não Você quer, você quer Depois dá seis Seis horas Seis horas em ponto Não, não fica humilhando ele não Não, não vai Não vou não Seis horas vai estar com o Rocha Pode confiar Seis horas em ponto Nossa, vendeu Já começou os trabalhos Começou, viado Mano O caseiro é o cara que mais se perde Né Não pode nem andar Vai me andar não Olha isso aqui, rapaziada Ai Saca a mão Aqui, ó Ó Ah, e pra fechar é só pisa com o pé Pisa com o pé Ah, não suja meu As coisas não, por favor Rapaziada Olha como tá aqui por dentro Lixo Lixo Sabe que eu só vou lavar Porque o Rei do Gado falou, né Lixo Vamos por causa de você, parceiro Olha isso aqui Olha, lava por dentro, tá Aqui, ó Ó Mano, essa caminhonete Tá muito encardida Muito Deixa eu ergar lá na frente Tá cheio de barro, né Barro bem bonitinho Tá bom, Coronado? O Renato falou, na verdade O Rei do Gado Olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui, mano Tá muito sujo Mano Eu vou montar o melhor Ó, fila da Vai devagar Consegui comprar o Rei do Gado Eu fiquei com moeda de troca Não, mas é Porque eu mandar no Coronado Eu não consigo E outra, você tá ligado que eu tô lá em cima, mas Tá fechado Tá fechado, né Lógico É que eu gosto de aliados, rapaziada Porque eu e você é o cara do gole, né Nós que, então assim, não pode ficar separado O destino não separou, mas Você trouxe o nargo? Ah, lógico Então você vai fumar com nós também Depois das seis é nós junto Ó, vou montar o narguinho do Renato Coronado vai lavar o caminhonete E aí depois nós montamos o rio Eu fiquei sabendo que vai ter um dia Uma vaga lá em cima É? É Coloca aí, eu Vou ajeitar o senhor Menos na noite É isso, rapaziada É, mano, então basicamente tá assim Rei do Gado do Renato Ele manda em tudo Manda e desmanda Boto É o segurança, cara armado Tal Coronado, lixo Ó lá Ele é o caseiro Ele faz essas coisas aqui, ó Você dorme comigo ali, tá ligado, né É, e o desgramado mandou eu ficar na casa junto com ele Pelo menos esse poder eu ganhei Mano, ele tem um poder O poder de escolher meus inimigos É, mano, ele me levou junto pra vala com ele Em vez do desgramado, foi o meu amigo E me deixar lá em cima, não Ele me escolheu pra ficar aqui, ó Na casa dos caseiros Tu apostou dinheiro que ia ser o caseiro Você queria me ferrar e tu acha que eu não ia escolher? Mano, eu ganhei 250 reais pra não apostar que foi o Coronado que... Vai gastar tudo em anti-alérgico Você vai fazer e lavar tua caminhonete? Não, eu não Eu não Não, não é você Não, foi o Renato Mas quem sujou foi o Renato, não foi você O Renato que falou Renato é o Gado, você vai passar por cima? Ah, não Beleza Renato que falou Renato falou pra lavar Renato mandou, porque se tu vai falar, você... Entendi agora Não foi eu Mano, não fui eu Não, amiga, é pra isso aí mesmo Ó, daqui a pouco eu pego o próximo Não, você vai lavar? Eu? É Eu não, Coronado Coronado A veste aqui também É, na conha aqui por lá de baixo Olha aquela aqui, ó Não, mas ele tá sujo? Não, não, não É aqui perto da minha? E começou o menino aqui, ó Nossa, mano Coronado, eu vou te ajudar Eu vou arrumar um caminhão pipa O bagulho nem limpo, ó Eu vou arrumar um caminhão pipa pro nosso menino Mano, olha isso Você sabe o que você fez eu perder meu dia, né? O problema é seu Eu não fiz, não, fui eu Foi o Renato Ó, eu não vou falar mais nada, Renato Eu falo só você Porque eu vou te pagar Mano, ele vai demorar muito pra lavar Ele vai demorar muito pra lavar isso aí Muito É interessante você falar pra ele que eu tô ganhando um bagulho em toque Você vai ser traída pra caralho, Renato Não, não vou falar nada Juro que eu tiro você de lavar Não, não, não vou falar nada Não, meu Deus Não, não vou falar nada Ele acha que ele... Que foi você que mandou Que foi você que mandou Ah, porque assim Se ele começar a não cumprir ordem Só pra você entender Ele como caseiro da rodada Se ele não obedece minhas ordens Eu começo a passar mais coisa pra ele Assim, a missão dele já é muito arda Ele não quer mais Então ele tá tranquilo, mano Ele tá fazendo ali, mas... Mas se ele souber que eu tô ganhando... Nossa, alguma coisa em troca Não, não, não vai tá não Tá saindo até, até Mano, essa caminhonete é muito grande Quero ver como que ele vai fazer pra lavar lá em cima, mano Será que ele vai ter que subir um pouquinho, mano? Mano, olha isso aqui Você vai ficar olhando eu, cara Vai ficar olhando você Isso aqui Mano, não sai, mano Mano, não sai Tipo assim, olha isso, ó Não sai, eu tenho que vir de pertinho, ó Tá ligado? É como se eu estivesse lavando essa caminhonete com a cama de dente Porque eu tenho que vir de pertinho Ó Você é de longe, ó? Não faz nada Não Tem que vir de perto Pô, velho, me ferrou, hein Não fui eu Ah, ah Tá bom, né, cara Tá bom Não foi eu, senhor, não Mano, vai dar um trabalho Rapaziada, de verdade mesmo Vai dar um trabalho A gente vai ficar fazendo a minha esquina Mano, vai dar muito trampo Muito, 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 muito Mano, o cara tá lavando Olha o tanto de gente que tá olhando O bagulho é alto, gente O bagulho é alto, Zé Pronto, pegar as camas Então bora agora Mano, olha o estado que tava o tapete Mano, o tapete tá muito sujo Juro Não sai Não sai Não sai É uma VAP, rapaziada O bagulho Arranca o couro Sujo o atento do carro Tudo de novo É, eu não queria estar na sua pele, não Não É, mano, vou deixar o coronado aí Seguinte Mais tarde eu volto pra ver se o serviço foi bem feito, tá? Mas eu sou do povo Entendi É só porque tá gravando, né? Político é assim mesmo Na hora que tá gravando, mostra Mostra que eu tô trabalhando Mostra que eu tô trabalhando Vai, vai, vai Ah, o cara te ajudou Obrigado, Max Ô, meu, seu vídeo vai ficar nervoso Vai, né? Vai Tá, p*** P*** Tá, p*** É pesado Eu vou Eu vou ali Não vai, não? Não vai Vai, que ele vai Ah, de costas você não consegue De costas Virar Meu, né, aí viu o que você queria Tô Não, vocês entendem Mano, já descansou? Não, falou que era o bravo, né, Teco? Viado, bagulho é pesado Essa madeira aqui é o quê? Sei lá, é pau-peroba Viado, que bagulho é pesado Não, agora eu paguei pau pra vocês Vai, Teco Ô Academia nem precisa ir lá Ó o coronado lá Lavando Ele abrindo a porta pra limpar o estrivo, ó Vem pra tirar aí Vai roçar o fio aí no pé, viu? Olha lá, mano Olha lá, mano, o coronado vai lavar tintim por tintim Ai, ele quebrou Olha, só porque ganhou o quarto lá em cima ficou desumilde Ô, Renan, que é isso? Renan? Renan? Não, não Ih, fora! Ih, fora! Fora, 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 fora Não, vai arrapado aqui, fi O grupinho do... Mete o pé, mete o pé, Zé Mete o pé aqui, Zé Ô, ô, ô Nutella! Nutella! Que que é isso? Tira, galera Tira a bermuda Pode tirar, galera Tira, galera Tá sem nada Isso, tira, galera Pode tirar, cara Tira, galera Tira Usa a palavra do ad-ranking, vai, Redugado Você dá grosso, tira Imagina o que mais acontece no quarto dele Vai Vai Você acha que eu não rasteira ainda? Ô, ô Ô, água Viu? Viu? Vai... Vai... Desembarca aí, Té Ó, pá Segura aqui Sai fora desembarca Vai chamar ele pra dormir lá que você vai Vai, vai, vai Você não vai poder usar shorts nenhuma vez, né? Até de noite? Ah, sério, tio Vai. 3h43. Isso aqui... Serve de aprendizado. Use cupom Groove! Use cupom Groove! Use cupom Groove! Isso aqui é por ter ousado... NOOOOOOOH! UUUUUUUU! Mas é da Groove, a Groove manda outro, não é? A Groove manda outro, você tá patrocinado mesmo? Leva pra cima. Caralho, você tá tão fudido. Se eu ver você, eu vou queimar a mala inteira! Eu queimo a mala inteira! Mas aqui não são do mesmo grupo? Não, mas não pode ser do mesmo grupo, pergá? Vai, vai chamar ele lá! Vai chamar ele lá, vai! Esse é o cara que eu criei pedrão de descolado? Isso, vai! É isso! Esse cara, que vai queimar a calça! Vai colocar a calça, vai! Antes que eu corte essa cueca aí! E ó, coloca a bota também! Olha o que é a bota que passou por dentro! É, rapaziada, aqui na fazenda tem que estar com roupa de cowboy! Galera, eu quero agradecer a vocês pela primeira denúncia! Você viu? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Por exemplo, vou cortar tudo! Você falou! Você falou! Se falar, ah, um monte de pessoa de roupa, vai tomar com tanto de roupa que eu dormi, não tem mais nem roupa! E eu gostei, viu? Porque eu era amigo dos amigos! É isso aí! Tem, não tem não! Tá ficando filé esse carro aqui, hein? Pô, dá cinquentão aí, tio! Cinquentão aí! Mano, olha o coronado! Tá lavando até agora o carro! Mano do céu! Ô, o coronado tá empenhado, velho! Olha o coronado! Tá lavando, tá bom? Faz, ó! Pô, faz chegada, não! Tenta achar agora! É! Prometeram que a missão vai bater! Ele me viu! Ele me viu! O coronado não viu ainda que eu tô aqui! Ô, Gui, você voltou? Sim! Colocou a calça! Mano, ele já tava numa brigueira aqui na hora que eu vi você descendo! Vocês mudaram o foco, né? Legal, legal, legal! Descendo pelo horário! Desceu! O coronado até que desempenhou, né? Não, lavou bem, mano! Lavou, louco! O bagulho ficou brilhando! Linha da roça! O bagulho ficou brilhando! Opa! Ó! Vou falar uma coisa pra você aqui! Se você... Eu tô lavando até dentro! Eu tô... Não, eu tô vendo! Eu tô ficando... Kundó! Vai ficar no Kundó! Ó, vou fazer o seguinte! O dia que você for pintar as árvores eu dou uma mão pra você! Feito! Feito! De um roxinho ou sem roxinho? Não, sem roxinho daí, né? Que daí uma ajuda por uma ajuda! Tô louco! É que não fui eu que mandei... É... Mandei... Deixa esse bagulho tão bem lavado que vai tocar no seu coração e você vai falar... Mano... O caseiro merece! Um roxinho desse nome! Então vai! Vai logo aí! Tô louco! Vou... Música... 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 Tá ligado, né? Quero saber do presente do misterioso. Que presente? Mano, olha só o que o Coronado fez, rapaziada, juro. O meu carro, mano, tava muito, muito, muito sujo, muito. Viado. Tá difícil. Lavei de verdade. Não lavei pra zoar, não, lavei de verdade. Eu sei. Meu Deus. Tá difícil? Tá difícil. Olha do jeito que o Coronado tá. Já faz três horas que ele tá lavando a caminhonete, rapaziada. Não é brincadeira. Falei que eu falei o dinheiro aqui. Mano, três horas que ele tá lavando a caminhonete. Então é isso que é ser caseiro? Isso que é ser caseiro. Na próxima não quero você não, hein? Na próxima não quer não? Quer mais não? Eu não quero mais ser seu cameraman, Coronado. O James, ele tá desmontando umas paradas aqui, ó. Que isso aqui, rapaziada, é elétrico, tá ligado? E aí, a gente tá com medo de entrar terra aqui dentro e aí travar o mecanismo. Porque eu tentei abrir aquela hora, não deu. Tá travando. Tá travando, né? Tá. Cheio de terra. Hummm. Obrigado. Danada. Depois só... Vai faltar aqui dentro, Coronado? Depois só ir dentro já era. Depois só aqui dentro. E é traseiro, na verdade. Tem que entrar lá embaixo? Negativo. Olha aqui. Mano, Coronado ficou o dia inteiro. Na missão. Tá bem de cima até agora lavando as coisas. Tá. Caseiro mesmo, né? Caseiro. Você finge de caseiro? Finge de caseiro. Você chega ali, ó, lava aí pra mim, lava. Na verdade não fui eu, não fui eu nem que falei. Como você conseguiu essa proeza? O Renato. Renato, o rei do gado. Te deu essa moral? É, eu cheguei no Renato e falei assim, Renato. Eu tenho um, né? Eu posso fazer um rocha pra você. Dois. Favores, né? Favores. Nossa, ele tá pro freno, hein? Tá. Não, o Coronado ali sofreu. Você ostentou ele ou o que com a blusa? Mas sabe por quê? Porque eu falei pra ele lavar o carro, porque ele lavou de todo mundo, não lavou o seu? Lavou a minha moto. Lavou a moto? Lavou a sua moto? Mano, ele lavou? Lavou, lavou de todo mundo. Ele falou que o meu, ele não ia lavar. Porque ele ficou com raiva de mim, que na hora que eu entrei pra terra, eu joguei terra em todo mundo e joguei nele. E ele ficou... Ficou a boca mó dele. E aí, ele ficou bravo. E ele falou que na hora que eu chegasse aqui, ele não ia lavar meu carro. Aí eu falei, você vai. Ele não vou, ele não lavou. Aí eu cheguei no Renato e ele falou... Você também comprou uma briga e você mandou vir lá da Lazo, né? Então. Eu comprei uma briga com ele. Comprou uma briga e o brinquinho é danado. É. Me chamava assim, você tá aqui no caseiro agora, moleque. É. Eu também jurava que o Renato ia chamar você lá. Eu também jurava, velho. Nossa, agora eu tô aqui, ó. Com medo, nós também. A gente tá aqui, gente. Ai, mano. Ei. Coronato até agora, viu? Ô galera, quem tiver sem passar nada aí, vamos fazer pegar um pega. Todo mundo aí pegar e recolher os bichos. Coronato até agora. Você me paga, mano. Vou pagar. É nóis. É nóis, é nóis. Vai rir do gado. Vamos colocar onde isso aqui? Mano, isso aqui. Pode jogar. Pode jogar dentro aqui desse negócio? É um safado esse peixeiro aqui. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada. No final da tarde, Coronado conseguiu finalizar a minha caminhonete. O que você tá fazendo aí agora, pai? Isso aqui é a chave de ouro, meu parceiro. Qual é a chave de ouro? A logo da fazenda Blackstone. Mano, vamos carimbar ela aqui no vidro. Bonitinha. Entendi. O que você acha aqui? O logo vai ficar massa, hein? Você quer mais pra baixo ou você quer mais pra cima? Ah, não. Acho que aí tá top. Aí, rapaziada. Colocamos aqui, ó. A logo da fazenda Blackstone. Chama. Chama, papai. Ó. Vamos ver se Coronado tem envelopamentos mesmo. Esqueceu tudo que não conhecia. Ó. Ó. Uhul. Fazenda Blackstone, papai. É isso. Cara, hein? A bruta tá carimbada, pai. De nada. Top demais aí. Curtiu, Zé? Aí, Renato. Ô, Rei do Gado. Oi? Vai dar uma confere lá. Keep. Renato. Negócio fechado. Tá limpa ali a caminhonete. Tá. Vou pagar o combinado sem o Coronado ficar sabendo. Fechou? É isso, né? É isso. Vou pegar dois narguilhas e vou montar aqui. Não, é que você falou do jeito que eu não sou bandido. Não, não, não. Eu não sou bandido. É um pra mim ou pra você? Não, negativo. Seu zói. Dois narguilhas. Dois pra mim. Ah, mas pra ele os dois? Tá bom, Léo. Não, não, peraí. Não, não, não. Eu lembro que um eu ia dar pro Thiago que era uma negociação ali com o Thiago. Ah, entendi. Eu te falei. Entendi, entendi. Você não tem narguilha ali. Entendi. Eu vou dar o meu. Isso que tá limpo. Isso. E o meu. É nóis. Nós o seu B? Você é o B, é. Ah, então tá bom. Vai lá. Mas eu quero... Iota, eu quero que você bola. Não, eu. Não. É eu. Você viu o Jaymin. É eu. É eu que tô pagando. Eu não quero rodar do Jaymin. É muito mal feito. Eu quero o seu. Eu vou deixar a minha caminhonete aqui embaixo. Porque como você não me quis lá em cima... Não, não, não. Deixa lá em cima, por favor. Lá em cima. É como que você não quis ir lá em cima? Não, não, não. Deixa lá em cima. Mano, quer um... De irmão. Não quero falar mal dos peões aqui, tá? Aí toda hora que fica dando um rolê de carrão... Ah, tá aqui. Já vai ligar. Tá. Lá em cima, eu controlo. Ninguém vai ser com o seu carro. Vou ser com morrer do gado. Aqui em cima ou aqui embaixo? Mano... Não, eu não... Mano, jamais. Jamais. Eu não faço isso com vocês. Você escolhe. Tá, eu vou deixar aqui embaixo, então. Não, velho. Lá em cima. Lá em cima? Ou vai pintar a árvore amanhã. Vou deixar lá em cima. Ô, Tieti! E chama, rapaziadinha. Ficou assim, então. Mano, a caminhonete limpinha aqui na sede da fazenda, tá ligado? E, mano, a gente tá vivendo o bagulho como é pra viver. Chama, mano. Gostei demais. Juro, juro, juro. É... O Coronado... Mano, o Coronado, ele foi e cumpriu com o que o Renato falou, tá ligado? Coronado! Oi! É isso, bebê? É isso, velho. Mas ficou o dia inteiro lavando o carro. Eu falei pra você, hein, lavar o carro antes. Você falou... Não, não vou lavar até o carro. Nossa, eu também tô morto. Nossa, eu também tô morto. Não fiz nada. Mano, olha que massa. Ó, tem alguns agora pescando ali. Já tá quase anoitecendo já. Cadê o bracinho? Deixa eu ver. Ó o bracinho do menino. De quem ficou o dia inteiro no sol lavando o carro. Isso aqui, ó, pra honrar seu chapéu de caseiro. E você vai honrar ele também. Não, eu vou ser o capataz. Eu quero mandar tudo nesse... Eu quero ser o rei do gado. Rei do gado. Rei do gado, rei do gado, rei do gado, é. E você? Eu tô pensando que você vai dormir, hein. Porque você vai dormir lá na mesma casa que a gente, né? Aham. Aonde você vai dormir com ele? Não... Porque as beliches lá já tá comprometido. Não, ele vai dormir sozinho, né? Ele vai dormir sozinho, no quarto sozinho. Você ronca, Leo? Vou dormir junto com você. Não cabe mais ninguém nas quartas. Já tá comprometido. Duas beliches comprometidas. Tá vendo só? Ó, aí estou ali você, o Gabs, o Leo e o Tep. E você não tá. Não ouvi nenhum. Não falei o novo... Tá faltando um colchão lá. E é o seu. Vai lá filmar lá pra você. Tá faltando um colchão numa beliche. Não, não é não. Não ronca não, né? Não ronca, não ronca. Rapaziada, agora eu vou pagar a minha dívida com o Renato. Eu vou montar o Roche. Vou montar o narguile. Vou fazer de tudo pra agradar o rei do gado, tá ligado? Que é o Renato. Porque, mano, se ele mandar eu fazer coisa, eu tenho que fazer, tá ligado? Tipo assim, mano, ele que manda em tudo isso aqui. Então, eu não quero ficar o dia inteiro amanhã pintando a árvore, pintando cerca. Ah, eu não quero, não. Você tá doido. Vamos montar aqui os narguiles dele e bora. Chama a rapaziadinha. Já montei os dois narguiles. Ó, tira bem que não é assim. Mano, ó. Depois das 6 horas, o narguile do rei do gado. Ah, 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 ah. Rei do gado, não caseiro. Acho que era do caseiro. Não, rei do gado. 1549, eu vejo esse narguile aceso, eu vou meter ele o pé, pai. Mano. Sabe por que rasgaram essa calça hoje? Tá achando que não. Opa, tá aqui, patrão. Vem, rei do gado. Ó, eu tenho um... Tem que levar até lá? Ah, não, esse rei do gado. Ô, meu pai. Gente, vamos fazer uma pergunta. Por que a gente tem dois narguiles sendo que tem apenas um rei do gado? Por que a gente tem que levar até lá? Ó, ó. Ó, eu tô queimado de sol lavando uma dor de rama. Você não tem dó? Eu vou falar uma coisa pra você. Ó, é o seguinte. Por que o rei do gado? Por favor. Por favor. Fica quieto. Por favor. Ô, cara, vamos. Me dá um. Me dá um, velho. Ó, rei do gado. Eu vou lá atrás você até onde vai ficar? Ô, Gabi. Viado, eu venho até seu teto, mano. Eu levei seu carro de escada, não cê tem ideia. Não, esse aqui, ó. É um pra mim e o pro rei do gado. Não, não. É dois pra mim. É dois pra ele. Como é que tá fumando os dois ao mesmo tempo? Ué? Vou chamar o Thiagão. Aqui, ó. Os dois aqui, ó. Cê vai ser o B, Léo. É, eu falei que ia ser o B. Mas primeiro eu vou acender o seu. Mas cadê o carvão? Não, mas aí você não quer que eu faça o carvão, né? Não, mas sério? Olha, ó. O capatário não deu nada. Não, não. Pera aí, sério. Cadê o carvão? Cadê o carvão, Zé? Caramba. Cadê o bagulho, tio? Aqui, o rei do gado. Caseiro, cê sai fora daí. Não, tô conversando com o rei do gado aqui, né? Tá bolando esquema aqui. Cadê o Thiago? O Thiago vai tomar. Uma parceria. Cadê o Thiagão? Ô Thiago! Oi? Ó aqui, ó. Agora? Pra nós, Zé. Depois das seis. Tá louco? Eu tô gravando o meu vídeo aqui ainda. Fazer pra você? É, então fica gravando o seu vídeo aí então. Ó, fica gravando o seu vídeo então. É pra você. Como assim pra mim? Você tá vendo uma pedra, papai. O rei do gado que falou. Ah, daquela fita? Conta dois. Daquela fita. Ah, daquela fita. Ó o seguinte, pai. Léo. Agora, você, eu quero que você toque na minha mão. Obrigado, meu parceiro. Palavra, palavra. Palavra, palavra. É isso aí. E eu também tenho que cumprir a minha palavra. Valeu, Coronado, por... Lixo! 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 Por quê? Mano, eu fui o melhor, cara. O que você deu pra você? Não, você queria que lavasse a sua caminhonete. Aham. Aí eu falei, eu quero dois roches. Aham. Aí beleza. Aí eu cheguei no Coronado. Falei, mano, você lava a caminhonete, eu te dou um roche. Você vai montar um roche pra mim? Sim. Então... Mano, eu meio que... Basicamente... Nossa! Te vendi o trampo por um. Tipo assim... Caralho, meu parceiro! Nós três ganhou! E você achando que tava me enganando, né? Eu vou acender e você vai ficar olhando. Cheuzelo, meu. Caralho, o Coronado tá aproveitando tudo que você já pediu pra ele. Todos os roches. Tipo assim, eu tô sentindo isso. O bom! O bom! Ganhado é a cabarete. Você jogou bem. Você não, pra não estragar? Eu vou lá guardar a compra. Eu vou comprar os dois ou dois? Eu montei os dois? Eu montei os dois? Não, não, não. Pra mim. Eu montei os dois pra ele. Nossa, a caminhonete tá limpinha lá, ó. Não, tá mesmo, mano. Tá, tá. Valeu. Tá limpinha a caminhonete. Tá melhor. Coronado o dia inteiro. Lixo! Agora ele vai jogar fumaça no seu. Senta aqui do lado. Eu quero soprar na sua cara. É, eu quero. Vai, eu vou ser o B então, vai. Ó lá. Não, não, não. Como assim o senhor vai ser o B? Não, o narguilha é inteiro meu. Posso fumar inteiro ou aí do cara? Eu vou ser o B do... Peraí, peraí, Jota. Vocês sabem como as pessoas são o meu B, né? Ah, não, cara. Demora pra ele passar, tá aí. Esse aqui é meu. Ah, não, Bianca. Eu vou fazer o seguinte. Ferrou. Eu vou pegar esse narguilha e vou fumar lá no meu quarto, na minha casa do... Não, 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 não. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ô, 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 Zezé. Pra garantir. Calma aí. Você tá na área aqui dos grandes. Rapaziada, é isso, mano. É isso? Acabou? Mano, lavei tudo, mano. Montei os dois. Mano, eu vou falar pra você aí. Pesado esses gente. Ô, Viado, olha isso. Ô, Gi. Não, mas só a caminhoneta também ficou limpinha. Eu, assim, tô trabalhando... Tô olhando pelo trampo. Ô, Thiago, eu tô queimado, Thiago, de lavar esse caminhonete inteiro. Não, verdade. Foi trampo. Vale um rocha, mano. Eu tô meio ardendo, Viado. Vale, vale, vale. E eu? Eu acompanhei tudo. Porra, não. Você assistiu tudo. O olho dele tá doendo de tanto me ver trabalhar. Tá com dor no visual? Ele tá cansado de mandar você trabalhar. Para o tanto de compra que ele fez. Bastante, mano. Vixe, marido. Muita. Então, hoje eu não fiz nada, então? É, você foi o cara. Não, mano. Eu só fiz o narguilho. Vai trabalhar. É, vai trabalhar. Apareada, vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa muito like. O Zé Ruela lavou a caminhonete? O rei do gado, que eu gosto muito. Falou pra mim botar dois, eu achei um bis. Mas tá fumando os dois e o otarial não tá fumando nada. Você tá todo queimado aí, seu otário. Lixo. Eu tava lá na sombra. Os cara tá na rivalidade. Não. Olha aí pra você ver se os cara não vai te queimar. Eu juro, amanhã quando o Renato falar pra ele pintar as coisas lá. Eu vou passar do lado dele e falar lixo. E vou embora. Deixa eu falar. Antes de você dormir, passa lá. Deixa eu falar. Antes de você dormir, passa na cidade, na farmácia, com um plantio alérgico. Porque lá seu quarto tá cheio de pó. Nossa. Tá cheio de pó, você tá dormindo lá. Amanhã eu vou fazer um vídeo, 24 horas, chamando coronel de lixo. Eu vou pegar meu cavalo, vou descer lá embaixo e falar lixo. Aí eu vou pegar minha Dodge Ram, vou descer lá embaixo e falar lixo. Eu vou lá na cidade, eu vou comprar uma tinta preta. Só tá se chamando meu amigo de lixo. É. Você vai acordar ele com isso. Lixo. Lixo. Ah, é esse. Lixo. É isso, rapaziada. Deixa ele ver se você gostou. Deixa o like, valeu, falou aí. Tchau. 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 Tchau.